Música Milhares de gafanhotos foram vistos no lago Albert, próximo da vila de Bunia, província congolesa do Ituri, fronteiriça com Uganda. Indica falta e medo que os mesmos afetem todos os países da África Central. O antigo secretário-geral adjunto das Nações Unidas, Carlos Lopes, defendeu em Maputo a necessidade dos países africanos garantirem a paz e segurança como premissas para o desenvolvimento social e econômico dos Estados. Nos camarões, a morte de 21 pessoas, dos quais 13 crianças, nas zonas separatistas anglófonas, foi perpetrada pelas forças governamentais, apoiadas por uma milícia pele aliada. Acusou a Human Rights Watch num relatório. O ex-presidente egípcio, Oshni Mubarak, afastado do poder em 2011, no âmbito da chamada Primavera Árabe, morreu no Cairo aos 91 anos. O nosso congoles, o nosso congoles! O nosso congoles! 3 Transcrição e Legendas Pedro Negri